O que te faz feliz? Uma pergunta muito subjetiva, não é mesmo? Meu nome é Elis Salles, eu sou sócia da Salles Imóveis e contribuo com a escolha do local ideal para as pessoas viverem com mais qualidade de vida e segurança. Todos nós vivemos em busca da felicidade e não há maior felicidade do que proporcionar a felicidade. Quando estamos atendendo um cliente, acabamos criando um certo relacionamento, um elo que uma simples vitrine ou portal de imóveis não pode criar. A empatia é gerada com o contato humano. E é este contato humano que resulta na realização de um sonho, que proporciona a felicidade a quem compra e a sua família. É uma felicidade imensurável quando passo por um determinado imóvel que vendi e vejo a chaminé saindo fumaça. É sinal que tem gente feliz ali, comemorando, vivendo momentos agradáveis. Quando vejo crianças brincando com liberdade, seguras nas ruas, bosques e áreas de lazer ali dos condomínios. Quando um cliente que já comprou passa para tomar um café, falar um oi. Quando encontro meus clientes em um supermercado, em um restaurante, em um evento e conversamos um pouco. Coisas que somente o interior pode proporcionar. Muitas vezes vejo foto das flores, o pomar produzindo, nas redes sociais dos nossos clientes e me sinto feliz. Porque, de certa forma, eu contribuí para que eles tivessem uma vida mais leve e feliz. São detalhes que valem a pena e me fazem feliz em minha profissão. Se você não conhece a região, venha conhecer Jundiaí e Perno, que está a apenas 45 minutos da capital e tem acesso através das melhores rodovias do país. A rodovia dos Bandeirantes e a rodovia Anhanguera. Nossa equipe dedica o tempo necessário para que você escolha o imóvel ideal para você e sua família. Eu e minha equipe estamos te esperando. Até mais! Tchau!